Olá, já estamos no ar. Vejo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 23 de abril de 2019. Moradores do Polo Benfica fecham novamente rodovia AC-40. BOP usa balas de borracha e bombas de efeito moral para dispersar manifestação. Depois de morte de trabalhador, motoboys protestam pedindo segurança. Em decisão emocionante, Atlético é campeão acreano nos pênaltis. Essas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Gazeta e Manchete. Boa noite. Mais uma vez os moradores do Polo Benfica realizaram uma manifestação fechando a rodovia AC-40. O motivo é que até o momento não foi iniciado nenhum trabalho de recuperação do ramal, que de acordo com os moradores está intrafegável. Na semana passada, os moradores do Polo Benfica, segundo o distrito da capital Rio Branco, se manifestaram fechando a rodovia AC-40. Conforme foi prometido, eles falaram que se nessa semana nada fosse feito pelo ramal, eles iriam se manifestar novamente. E aqui eles estão, por volta de 6 horas da manhã desta terça-feira, eles vieram aqui para a rodovia C-40, região do bairro Vila Acre, e fecharam novamente a rodovia, porque até o momento nada foi feito pelo ramal. Um cronograma ficou traçado, a gente ouviu um representante da Prefeitura de Rio Branco de que máquinas entrariam no ramal para poder amenizar todos os problemas. Mas nada aconteceu, e por isso que eles se juntaram aqui novamente, tem dezenas de moradores, eles fecharam a via, já tem um pequeno engarrafamento montado aqui, apesar da manifestação ser bastante pacífica. Agora eu vou falar com um dos moradores que irá falar em nome de todos, porque vocês não estão aqui porque querem, né? Na verdade é uma necessidade. Rapaz, por nós nós estávamos trabalhando, nosso trabalho, que nosso trabalho também, o pessoal chegou aqui sacaneando com nós, que nós estamos bagunçando, mas não estamos bagunçando, nós estamos atrás do nosso direito, né? E que eles vieram aqui... ...que iam entregar, iam entrar com as máquinas, segunda-feira não entraram, então é por isso, eu negociei com as pessoas ontem, uma reunião lá em casa, para ver se a gente não fechava, que ia entrar com as máquinas amanhã, mas o povo não acreditou, aí eu estou aqui com o povo, mas eu não quero só a Prefeitura não aqui, eu quero é o governo do Estado, porque aqui tem um porto no Benfica aqui, que descarrega a produção para dentro de Rio Branco, os alunos estudam, vão no ônibus à noite, e o ônibus vai, os motoristas não querem mais entrar, porque quando quebra uma peça, quem paga é o motorista, então nós queremos que o responsável faça alguma coisa por nós. A gente tem que ficar uma melhoria para o nosso ramal, para nós poder entrar e sair. Você já teve algum tipo de prejuízo? Agora mesmo eu quebrei um carrinho, um Fiat, um Fiat aí, quebrei na buraqueira, eu preciso pagar 3 mil reais só mesmo de solda, e a gente que ganha pouco, né, fica difícil para a gente. É verdade, é um dinheiro que está ali junto nas despesas básicas do mês. São muitos moradores lá na região do Paulo Benfica? Tem mais ou menos umas 3 mil famílias lá no Paulo Benfica, que lá se juntam até 3 comunidades, né, Paulo Benfica, Vila União Benfica e o ramal da Pissarreda, que sai na Mapá. A Prefeitura fez um negócio com nós, que entraria com as máquinas ontem, e não entrou, por isso que nós estamos aqui nesse manifesto. Nós estamos aqui, é porque nós precisamos disso. Meu carro já não aguenta mais andar na buraqueira, só vamos sair daqui, chegar aqui, um representante da Prefeitura ou do Governo do Estado, e disser para nós que a máquina vai entrar no Benfica hoje, senão nós vamos ficar aqui. Hoje mesmo? Hoje mesmo. Até quem não é morador do ramal está sofrendo prejuízo. Rapaz, o Benfica hoje está pedindo socorro, está entendendo? Está pedindo socorro, a gente não aguenta mais, a nossa situação está precária mesmo, entendeu? É assim, o ônibus já decretou que ia parar, ainda não pararam porque eu acho que a Prefeitura deu pressão neles, está entendendo? Os motoristas, coitados dos motoristas de ônibus, estão pagando as peças do ônibus, estão pagando para trabalhar, aliás, né? E após quase seis horas de protesto, o BOPE desbloqueia a rodovia C40. No início da tarde desta terça-feira, a tropa de choque do BOPE foi acionada para realizar o desbloqueio da C40 que liga Rio Branco a senador Guiomar. Os manifestantes foram dispersados com bombas de efeito moral e bala de borracha. O manifestante chegou a ser preso por desacato. Até o fechamento desta edição, a assessoria da Polícia Militar não havia se manifestado sobre o assunto. Mais informações, você pode acessar o site agazeta.net. Um homicídio em Cruzeiro do Sul foi registrado hoje. Um homem foi executado com cinco tiros enquanto dormia. A suspeita é que tenha sido um acerto de contas. Um homicídio com características de execução abalou os moradores do bairro do Telégrafo em Cruzeiro do Sul nesta terça-feira. No momento do crime, haviam muitos populares, mas o medo de relatar o que de fato aconteceu provocou um absoluto silêncio na comunidade, que se limitou a confirmar que a vítima morava pouco tempo no local. O crime aconteceu por volta das dez e meia da manhã. Giliard Ferreira, conhecido por Totinha, tinha 29 anos e estava exatamente naquela residência ali ao fundo, deitado em uma rede, quando dois homens armados invadiram a residência e dispararam pelo menos cinco tiros contra ele. Peritos criminais examinaram a cena do crime e o Instituto Médico Legal recolheu o corpo da vítima. A polícia suspeita que Giliard tenha sido executado por acerto de contas. Logo após o crime, os suspeitos deixaram o local em uma motocicleta. Segundo a polícia militar, quatro viaturas fazem buscas na tentativa de capturar os assassinos. A polícia civil já deu início às investigações do homicídio que aconteceu ontem no bairro Aroeira, região do Calafate. A vítima, Antônio Cosmo, não tinha passagens pelo sistema prisional. A polícia civil, por meio da DHPP, já começou a investigar essa execução que foi registrada na noite da última segunda-feira, lá no conjunto Aroeira, na região do Calafate, quando o motoboy, identificado pelo nome de Antônio Cosme da Silva, de 24 anos, foi assassinado com nove tiros. Segundo a perícia criminal, foram utilizadas duas pistolas para cometer o crime, uma de 9mm e uma .40. O delegado que investiga o caso, Martin Hessel, não descarta que tenha havido uma emboscada para atrair o motoboy até o local do crime. Pelo horário que foi, por saber que naquela região pouca gente se arrisca a ir naquele horário, principalmente para fazer entregas, apesar do que, pelo recurso de informação, ele também era acostumado a fazer essas entregas lá, trabalha lá perto, mas o fato é que foi uma execução, não tem como descartar isso. O delegado, você acha que a bandidagem ali no Calafate está afrontando o poder público, já que são sucessivas mortes naquela região? O Estado tem buscado alternativas para diminuir essas ocorrências. O fato são as prisões que ocorreram no mês de março, que chegou a dar uma tranquilidade, mas a gente também não pode deixar de falar que está havendo uma guerra pelo território. E de dominar aquela região. Então, o poder público tem sim que criar alternativas e meios de acabar com isso o mais rápido possível. Motoboys fazem protesto em frente à TV Gazeta no início da tarde de hoje. Eles bloquearam a avenida pedindo mais segurança. Cerca de 40 trabalhadores fecharam durante alguns minutos a avenida Antônio da Rocha Viana, pedindo mais segurança para poder trabalhar nas ruas da capital. O caso da morte de Antônio Cosme da Silva, de 25 anos, que aconteceu na noite de ontem no bairro Aroeira, deixou a categoria amedrontada. representante dos trabalhadores, Nathanael, que trabalha há 13 anos como motoboy, alegou que não tem mais condições de trabalhar. acompanhe o depoimento. Não tem condição mais não, ninguém não vai mais trabalhar mais não. Quem sofre é a gente, o povo, todo mundo. Não tem condição mais de trabalhar mais não aqui mais não. Fizemos essa manifestação aqui pacífica para ver o que os pessoal fazem, ajuda aí. Nós estamos pedindo ajuda, pelo amor de Deus, que não tem mais condição de trabalhar mais não. Que situação, hein? Um homem de 30 anos é preso suspeito pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima é uma criança de apenas 5 anos. O fato ocorreu no município de Brasileia, interior do estado. Uma situação chamou a atenção dos moradores aqui do município de Brasileia. Um homem é acusado de estupro de vulnerável. Nossa equipe de reportagem conversou com o delegado Luiz Tonini. Ele fala da real situação. Inclusive, o juiz da comarca do município de Brasileia já homologou o flagrante deste homem. Segundo a vítima, ela estava na casa do seu tio e esse indivíduo fazendo ingestão de bebida alcoólica não só com o tio dela, mas com o pai, em um determinado momento. Ela estava sozinha e passou a acariciá-la em suas partes íntimas. A menina desesperada gritou, os familiares foram ao encontro, resolveram chamar a polícia, foi conduzida a delegacia, foi flagranteado, foi disponibilizado à justiça, continua preso. O flagrante foi convertido em preventivo e tão logo haja a possibilidade de condução para a unidade penitenciária, ele vai ser conduzido e, logicamente, ficará totalmente à disposição da justiça. No próximo bloco, você vai ver a dificuldade de pacientes em realizar tratamento contra o câncer no Acre e também... Detalhes, já já no próximo bloco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri